Música Quando o sofá é tocado pela primeira vez no ano? A. Rosh Hashanah B. Yom Kippur C. Rosh Hodes Elul C. Rosh Hashanah 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 Hosh, Hodes e Luh, você acertou! Mazel tov! Prepare-se para ter seus pensamentos revelados. O TNA dos berçários na área de Israel apresenta o Mark Salim, o mentalista da Broadway, estará no Brasil para um show beneficente em prol das obras assistenciais do TNA. Dia 27 de agosto, às 20h, no Sesc Pinheiros. Adquira seu ingresso pelo telefone 3334 2977. Música